Segundo um telespectador que foi até a escola municipal, Felipe Rocha de Lima, a direção preencheu as vagas a partir de uma lista feita pelos próprios pais dos alunos. E os pais que foram até a escola pessoalmente acabavam ficando na lista de espera. A medida foi tomada pela própria direção da escola, onde a diretora Patrícia Valéria concordou com os próprios pais assinarem uma lista para preencher as vagas, para que não haja confusão e pensem que a direção priorizou pessoas do próprio interesse. A escola Felipe Rocha inaugurou no ano passado e conta com 12 turmas do primeiro ao quinto ano, sendo divididas pelos turnos matutino e vespertino, atendidas por uma equipe de 32 funcionários. A escola ficará para o atendimento toda semana, mas indica que os pais busquem vagas nas escolas Ivete Brustolim e Vilma Vieira, que são maiores e mais próximas ao bairro. As aulas iniciarão no dia 4 de fevereiro.